Música Olá gente linda! O vídeo de hoje eu vou testar junto com vocês 3 super dicas pra pele oleosa e consequentemente pra cavos e pra espinhas que tem apenas 1 ingrediente todos são super baratinhos, você deve ter em casa se não tem é tipo muito baratinho de comprar e são receitas super simples eu vou testar as 3 com você e vou contar se foram aprovadas ou não espero que gostem e vamos pro vídeo a receita número 1 ela vai simplesmente amido de milho, nossa famosa e amada maisena, então eu vou colocando ela ali no potinho e eu vou colocar um pouquinho de água pra dar liga pra fazer uma máscara como se fosse uma máscara facial mesmo, eu coloquei muita água então eu fui acrescentando mais maisena até ela ficar um ponto mais grossinha ela tem que estar um pouquinho mais líquida aí ela facilita pra aplicar no rosto prendendo o cabelo vamos testar a primeira receitinha então que nada mais é do que uma receitinha da maisena, então eu vou pegar ela aqui eu não consigo nem falar direito mas olha que máscara engraçada quando você passa ela bem líquida e depois ela acaba ficando bem seca ai a boca tá cheia de maisena porque foi tudo pra cá ela escorre um pouco na aplicação é normal, mas você vai conseguindo lidar e agora ela tá bem sequinha e agora eu já deixei ela uns 10, 15 minutos mais ou menos e agora eu vou enxaguar pra ver como é que ficou a pele depois eu tirei a máscara agora ela é bem engraçada na hora de tirar porque ela lembra bastante a argila mas quando você joga água a maisena já amolece e já sai do rosto então é muito mais rápido e eu senti minha pele bem sequinha olha, ela não fica tão seca quanto a argila mas fica quase tanto quanto então eu gostei bastante acho que ela controla bem a oleosidade então pra esse ponto ela tá super aprovada não tenho como falar com questão de cravos, né? pra usar uma vez só mas eu acho que ela dá um controle de oleosidade bem legal pra pele que consequentemente faz a gente ter menos cravos então essa máscara está super aprovada a nossa próxima receita ela vai apenas bicarbonato de sódio eu vou colocar ele ali na água e mexer essa receita tem que ficar bem líquida assim mesmo, igual tá ali então está agora a segunda máscara que ela tem bicarbonato de sódio e agora eu vou aplicar essa ela é bem, bem líquida e salgada eu achei que ele ia ficar bem transparente mas na verdade o bicarbonato também ficou um pouquinho esbranquiçado agora eu vou enxaguar então pra gente ver se realmente funcionou essa máscara de bicarbonato eu enxaguei o rosto agora e o bicarbonato é diferente da maisena o amido de milho quando eu jogava água no rosto ele já ia desmanchando, já ia saindo e o bicarbonato não você joga e ele meio que fica te obriga a fazer movimentos circulares pra ir tirando o milho do rosto o que faz uma esfoliação senti a pele bem, bem sequinha do bicarbonato eu acho que foi um pouco mais sequinho que o da maisena o da maisena eu senti que ela dá uma hidratada junto sabe, do bicarbonato não, ele só seca então eu acho que talvez depende um pouco do dia no dia que você estiver no dia a dia você pode usar maisena no dia que você estiver de TPM com a pele mais oleosa tá muito mais quente você pode usar o carbonato então que ele vai ter uma ação mais específica o que eu achei legal também é que você pode tanto fazer assim em quantidade pra poder colocar no rosto inteiro quanto você pode fazer e aplicar com um cotonetezinho só no seu cravo senão as suas espinhas for uma coisa pontual aí ele vai secar só ali a do bicarbonato eu vou confessar que ela entrou na minha boca e ficou meio salgado então eu tive que enxaguar a boca antes de enxaguar o rosto porque tava tenso o negócio mas só tem que tomar esse cuidado pra não pegar na boca e tá tudo certo e a nossa última receita ela vai apenas água oxigenada que é peróxido de hidrogênio só tem que cuidar que tem que ser essa 10 volumes não pode ser mais forte que isso tem que ser a 10 não pode ser a 20 nem a 30 o último truque na verdade eu não vou nem testar porque eu já sei que funciona porque eu utilizo isso há muito tempo que é usar a água oxigenada como secante de espinhas isso funciona muito pra principalmente espinhas abertas aquelas quando você fura pra você tirar quando elas estão bem inflamadas pra aquelas bem inflamadoras ou até pros cravinhos menorzinhos porque ela evita que inflame eu tô com um cravo aqui que eu tive que tirar ele e eu gosto de aplicar em cima com um condonetezinho mas o que você não pode fazer é por exemplo aplicou aqui na espinha agora você vai colocar de novo aí você usa o outro lado mergulha na oxigenada e vai aplicar se a sua espinha tiver fechada você não vai sentir nada agora se você furou e ela estiver aberta você vai sentir arder um pouquinho e você vai sentir inclusive espumar por quê? porque isso aqui vai matar as bactérias e quando ele entra em contato com o sangue ele faz hemólise então ele vai quebrar o seu sangue não que isso seja uma coisa mega ruim é ruim quando você tem um corte grande mas quando é uma espinha assim o fato dele fazer essa hemólise dele quebrar o sangue ele vai conseguir fazer com que cicatrize vai fechar ela mais rápido e vai evitar ter bactéria o que acontece quando eu não faço isso se eu esprego uma espinha ou um cravo e não aplico a oxigenada em cima ela tente depois a inflamar e formar de novo outra espinha e fica fazendo pulso no tempão e se eu abro pra tirar enfim e depois aplico ali no localzinho só ele já dá aquela secadinha e forma casquinha então ele logo já sai eu tinha um aqui faz dois dias e tipo já saiu ó só tem a marquinha utilizando a oxigenada então pra mim funciona muito esse truque tá mais que aprovado mas lembrando que esse aqui você tem que tomar cuidado tem que aplicar só no local da espinha ou do cravo tá? se a espinha for fechadinha você pode aplicar com o contato ali ele vai ajudar a matar as bactérias e vai fazendo ela diminuir até que ela seque completamente essa dica é específica pra espinha né? ou até os cravinhos maiores mas tem que ser bem no local vocês conseguem ver ali que ele deu uma espumadinha? porque tava aberto como eu acabei esfoliando com o bicarbonato ele saiu a casquinha então ele espumou aqui e agora vai formar uma casquinha vai ficar bem sequinho até usar maquiagem aqui em cima que ele vai ficar protegido com a casquinha e não vai inflamar mais e foi esse o vídeo as três receitinhas estão super aprovadas eu adorei e com certeza vou incluir na minha rotina de cuidados com a pele espero muito que tenham gostado se quiserem mais vídeos de cravo assim não se esqueçam de se inscrever aqui no canal que eu sempre tô trazendo vídeos pra pele pra pele oleosa pra cravo pra espinha tem vários aqui eu vou deixar um card com a minha playlist pra todos esses vídeos e eu espero que vocês continuem acompanhando aqui o canal então já deixa seu like um super beijo até a próxima tchau